E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o último dia na terra galera, e hoje nós vamos invadir aqui ó galera, a torre de vigia, vamos ver o que tem aqui dentro aqui, vamos com tudo galera, vamos com tudo, eu tava precisando muito, caraca, 75 de energia pra chegar lá pá. Mas nós vamos colocar aqui pra dirigir aqui, vamos lá, vamos ver se com o que eu tenho aqui galera, é o suficiente aí pra poder matar aquele zumbi todinho lá cara, eu tenho a nossa modificada aqui ó, 12 só de dano galera, não sei se a gente vai conseguir destruir geral ali não hein galera, não sei mesmo, mas vamos lá, vamos lá, tá chegando a nossa motoca ali, cadê? Vamos lá, vamos clicar aqui pra acelerar aqui, show gastamos 48 de energia aí, porque a motoca zerou né, impressionante, tem duas paradinhas aqui ó, tem um evento dos motoqueiros ali, não vai dar tempo, e tem um vendedor aqui, eu vou deixar pra lá galera, eu vou pegar o evento aqui, vamos ver o que tem de bom aqui, vamos lá que... Nós aqui é carne de pescoço, galera, acho que eu vou no evento aqui dos motoqueiros cara, entendeu? Vamos ver se eu vou no evento aqui dos motoqueiros aqui, pra ver se de lá pra cá pro evento dos motoqueiros mais rápido né galera? Vamos ver aqui ó, não tem nada pra correr, não tem nada pra dirigir, tô sem combustível galera, tô sem combustível, eu tenho que entrar ali, vamos entrar aqui mesmo galera, galera, antes de eu começar a invasão aqui, deixa o like de vocês, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, valeu? Eu conto muito com o apoio de geral, tá? Então vamos lá galera, vamos com tudo que... Cara, isso aí é top demais né cara, é top demais mesmo, beleza, vamos ver aqui ó, eu sei que a galera falou que tem que vir com... Com pé de cabra, cara é muito zumbi cara, é muito zumbi mesmo, olha isso, já tá vindo o gordão ali ó, por que que não tá... Ah, é aqui ó galera ó, e tem que ficar apertando hein, opa abriu, quebrou a arma galera aqui, vamos jogar o que aqui? Vamos botar uma M16 mesmo galera, vamos botar M16 aqui, vamos ver aí, vamos ver ó, bem geral ó, o ruim que esses bonequinhos correm mais do que eu, cara que porra é essa, impressionante, eu tava vendo no vídeo lá que os carinha não corria mais do que ele não hein, pô vou ter que gastar o facão neles galera, o facão neles aqui, vamos correndo aqui ó, não pode bater nas árvores galera, Não pode bater nas árvorezinhas aqui ó, vamos perder um tempinho aqui, a nossa moto atrapalhando, rapa, olha a nossa moto atrapalhando, vamos correr aqui galera, que eu quero trocar pro facão galera, quero trocar pro facão aqui ó, beleza, show, mete o pé aqui ó, depois a gente pega eles lá, troquei pro facão aqui, esses fraquinhos aqui a gente já arrebenta rapidão aqui ó, porque aqui no... vamos lá, show, chegou os gordão, mete o pé, mete o pé, acho que os gordões tem que pegar com... O gordão a gente tem que pegar, caraca, malandro, que que é isso, a moto atrapalhando, a moto parou mal pra caramba, hi hi hi, show, cara, moleque bagulho doido cara, é muito zumbi cara, vem esse zumbi chato pra caraca ó, show, vamos lá, vamos dar umas porradinhas neles ali galera, vamos dar umas porradinhas neles aí, show de bola, vamos ver aqui ó, beleza, já caiu um ali, falta um só, depois a gente vai só pro gigantão galera, gigantão mesmo, a gente tá com a roupa legal, a árvorezinha aqui atrapalha, vamos meter o pé aqui ó, beleza, essa peca ele aqui, Ih, já foi direto nos grandões galera, foi direto nos grandões, vamos lá, vamos lá, vamos se distanciar aqui, que eu vou pegar e vou botar a nossa arma aqui hein galera, vou botar a nossa arma pra gente poder sapecar eles, que aí a gente com a nossa arma aqui, tira bastante dano deles, e vamos ver, vamos com tudo aqui ó, quer ver, vou botar a arma logo aqui ó galera, vou botar a arma, bora, ih moleque, beleza, a arma vai quebrar hein galera, a arma vai quebrar infelizmente, caraca, dá muito teco mano, caraca, não cai não mano, olha isso, que isso, a arma vai quebrar aqui facinha aqui, e eu não consegui matar nenhum deles, caiu um aqui ó, show de bola, ih rapaz, vamos embora, vamos embora, daqui a pouco eu vou pegar o, a pistolinha aqui hein galera, quebrou aqui, ainda tomei uma pancada, ih, saí aqui sem querer galera, saí aqui sem querer, então o que a gente vai fazer, a gente vai pegar, vamos comer aqui, vamos pegar e meter a pistola, vamos meter a pistola aqui, pra gente ver se a gente consegue aqui, rapaz, deixa eu ver aqui galera, se eu baixei o som aqui, baixei, baixei o som, ficou top, depois a gente vê essa caixinha de evento aqui galera, vamos botar logo a nossa, nossa pistola aqui, vamos comer nossa cenoura aqui galera, vamos ficar full aqui né galera, que a gente pode dar uma olhe pra ele não, vamos lá, vamos lá, que daqui a pouco a gente vai pra caixinha de evento, valeu, vai pra caixinha de evento aqui, vamos ver, vamos ver se a gente consegue, valeu, vamos lá galera, ih rapaz, agora chegou hein, cadê eles, correram da gente galera, eles ali, eles estão lá dentro galera, eles estão lá dentro, fugiu, fugiu geral, fugiu geral, vamos lá sapecar eles lá ó, 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 hehehehe, show, ih, vai ser facinho ó, com a pistola é facinho ó, que a gente tem uma velocidade maior que eles, ih moleque, corre aí, só na cabeça, hahaha, que bagulho doido galera, que bagulho doido, vamos lá, direto do bunker, pegando esses otários aí galera, pegando esses otários aí, caiu um ali ó, show, caiu, largou dois aço ali, beleza, opa, 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 mal tá atrapalhando eles, ih, chegou pertinho esse hein, chegou pertinho, vamos lá galera, tá tenso aqui, é muita vida que os putos tem mano, é muita vida mesmo, caraca, é muito zumbi cara, é muito zumbi, eu não tenho essas armas todas aqui ó, ó, esse aqui vai cair hein galera, esse aqui vai cair, tô nem me preocupado com a arma hein, caiu outro hein galera, caiu outro, ih, vai cair outro aqui também, ó, tá moleza hein galera, tá moleza, ih, tem uns que tem vida pra caraca, hahaha, moleque, aí sim quero nem saber se a arma vai acabar, jogar fora, agora vou meter o pé aqui galera, que a gente tem que pegar aqui, pra poder pegar o poder pegar aqui a parada aqui do facão aqui, vou gastar outra pistola logo de uma vez galera, vou gastar outra pistola lá de uma vez lá, beleza, caiu aí ó, show, caiu mais um galera, hahaha, moleque a nossa moto aqui pra atrapalhar eles, ih, rapá, caiu, agora deu dois aqui galera, agora tranquilo aqui, dois aqui ó, show de bola, caiu aqui galera, zeramos tudo aqui, vamos ver que a gente pega aqui ó, vamos ver se tem coisa boa aqui pra gente aqui, beleza, show, gordão aqui, dropando as paradas aqui, vão pegando, vão pegando o que tem de bom aqui, a gente pega aqui, nada de bom galera, porra, zumbi pra caraca, e não tem nada de bom, impressionante isso, o que que tem, ó, cartãozinho dele, beleza, não sei pra que que serve, porque tem tanto cartão, e os cartões não servem pra nada galera, não servem pra nada, beleza, daqui a pouco a gente vai lá dentro, galera, eu não trouxe equipamento pra essas paradas aqui né, vamos ver como é que tá ali dentro ali, caraca, é um nervosismo total hein galera, é, pô é muito zumbi cara, e vários zumbi gordão cara, impressionante, vamos lá, vamos invadir aqui galera, vamos invadir aqui se tem algumas paradinhas pra gente pegar aqui ó, beleza, aqui ó, vamos ver que aperta aqui ó, aqui é gerador, a gente tem que agitar o nosso geradorzinho aqui ó, não tem nada pra cá galera, não tem nada, 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 vamos ver se a gente consegue chegar naquela caixinha de evento lá, então galera, é isso aí ó, chegamos aqui não temos gerador, mas tá maneiro, vamos ver aqui ó, tá de noite aqui, podia tá de dia né, podia tá de dia, porque ia ser top aqui, porra, poder gravar uma paradinha aqui com um geradorzinho aqui, vamos botar o nosso facão aqui, e a gente vai direto naquela caixinha lá, porque aqui nós é insano galera aqui nós é insano, vamos colocar, dirigir aqui, eu tinha combustível ali pra poder encher, eu dei mole hein galera, não me liguei que eu tinha combustível podia ter isolado evento da remoto, pô tubarão tá noob pra caraca galera, repara não que o tubarão tá noob demais vamos lá, cadê a caixinha de evento aqui galera, aqui tá o vendedor, caixinha de evento, já perdi a caixinha de evento, ah caixinha de evento aqui pertinho galera vamos colocar aqui, uma corridinha aqui né galera, rapidão aqui, não vamos nem gastar combustível vamos pegar essa caixinha de evento aqui, a gente encerra nosso vídeo pra gente arrebentar geral, vamos lá beleza, entra aí, show de bola, vamos que vamos que aqui nós é insano galera, é moleque aí sim, vamos lá, vamos ver o que vem de bom aí galera, chegou empurrando de novo a motoca cara muito top mesmo vamos lá, ia, já chegou o palhaço cuspindo na gente beleza, show, já sujou a gente cara, porra nem esperou a gente chegar aqui na parada aqui vamos lá, não quero moto não, beleza isso aí ó, cadê, quero pegar logo o bagulhinho aqui ó show, vamos ver o que tem aqui dentro cara, não tá vindo arma de fogo não cara, quer ver? vai vir outro facão desse daqui, ou um rachacuca se vir a rachacuca, porra, vou ficar top eu tô em rachacuca lá na moto, cara, na mala da moto eu vou pegar aquele rachacuca lá beleza, show de bola, vem as paradas top aqui ó vamos pegar o rachacuca lá, vamos rachar geral vamos lá, vamos voltar na moto aqui vamos pegar a rachacuca, vamos fazer uma brincadeira aqui aqui, pra cima é, tá aqui, nossa moto tá aqui ó galera nossa moto tá aqui, vamos jogar as paradas aqui vamos equipar joguei o facão pra cá, o que que eu vou fazer? vou jogar pistola aqui vou deixar o que? vou deixar o... a roda ali, vamos deixar a roda ali beleza, vamos botar aqui pra encher com essa parada aqui que a gente... tem que ir cheio né galera tem que ir cheio, ó, 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 show ah, moleque, aí sim porra, muito top galera, muito top vamos pegar geral que tem aqui hein galera geral mesmo não quero saber de perdão não quero saber de perdão vamos por trás, acho que eles voam longe galera vamos por trás daqui que eles voam longe beleza, olha isso galera, olha isso ó show, arrancamos o cucuruco arrancamos a perna dele né arrancamos a perna dele entendeu, vamos comer uma paradinha aqui e vamos lá, vamos lá que... tem outro aqui pra gente destruir aqui hein galera tem outro pra gente destruir ó, 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 nem viu a gente aqui cadê? ah, moleque é top cara, é top mesmo aqui tem um aqui vivo aqui ó show, já era já caiu de cara no chão pegar aquele ali galera vamos pegar aquele ali por trás ali show de bola deixa que vocês acharem aí da... da torre de vigia galera eu achei massa né galera eu achei massa aí tá vendo aqui um lobo mau aqui ó já capotou, já capotou vamos pegar aqui a carne dele aqui porque aqui nós é insano vamos lá cadê o gordão que ficava aqui? quero pegar o gordão que ficava aqui galera quero dar uma rachada na cabeça dele mais uma só a gente já... meu Deus do céu é muita violência cara é muita violência com o tadinho tadinho do zumbi galera eu fico com pena do zumbi cara fico com pena deles que porra a gente tá muito violento pra cima deles cara olha isso olha o que a gente vai fazendo esse outro aqui ele viu a gente cara uma só também e opa ele viu a gente aí ó show, show de bola na barriga caiu caiu na barriga caiu de cara no chão pega o facão aqui vamos pegar aqui vamos com o homem galera vamos que vamos que aqui a gente é carne de pescoço hein, cadê? vamos lá vamos lá não tem mais nada aqui acho que zeramos o zumbi todinho aqui galera eu vou encerrar o vídeo por aqui beleza? deixa eu pegar minha motoca aqui vamos pra motoca vamos lá na motoca lá e vamos encerrar nosso vídeo voltando vamos ver se de repente aparece um avião aí né galera vai que rola aí um aviãozão aí porra um navio um navio naufragado aí beleza galera zeramos ali bonita a torre ali agora só falta a gente terminar o nosso o nosso eventozinho aí galera eu vou botar pra correr aqui no vendedor aqui valeu galera eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí tamo junto abração foi bye